As principais notícias do universo judaico nesta semana com Fernando Lotenberg, presidente da Conib. Caros amigos, no novo ano judaico de 5.781, que se inicia no entardecer da próxima sexta-feira, dia 18, enviamos por aqui os nossos votos de saúde, paz e entendimento. Diante de tantas perdas e dificuldades trazidas pela pandemia, as famílias e as comunidades se uniram e a solidariedade aumentou. Este está sendo um ano muito diferente, em que não podemos estar próximos uns dos outros e temos que manter a distância para que tenhamos todos uma boa saúde. Sigamos neste caminho e que este período de introspecção e balanço do nosso calendário sirva para identificarmos o que fizemos de melhor e reconhecermos o que faltou fazer. Nos dez dias entre o início do ano novo e o Yom Kippur, no próximo dia 28, costumamos pedir perdão por atos ou ofensas que possam ter sido cometidos durante o ano. Que possamos viver tempos melhores, com mais saúde, mais respeito e compreensão. Shana Tovah, Umetukah a todos.